Um homem de 26 anos, morador de Inhapim, que sofreu um acidente na BR-116, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. Leonardo de Oliveira Medeiros era condutor do veículo que bateu de frente com o caminhão-tanque na madrugada dessa segunda-feira. A gente mostrou isso ontem, né? É... triste demais. Com o impacto, Leonardo foi arremessado na pista, ou seja, pra fora do carro. Ele foi socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em estado grave. O carona que estava com ele no veículo permanece na UTI, né? O condutor do caminhão-tanque não sofreu ferimentos. Está aí a informação desse acidente em Inhapim.